As plantações, assim, muito, tudo dando certo. Falei, cara, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Graças a Deus. E o pessoal que sofreu com tanta seca no Nordeste, todos esses anos, arrancar o chapéu. A gente fala que a gente não tem político de estimação. A gente gosta de pessoas que faz, né? E parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro por ter concluído a obra de levar a água para o sertão para mais de quantas pessoas, quantas famílias. São mais de 5 bilhões de pessoas beneficiadas por esse projeto de levar a água até o sertão. Então, parabéns, nota 10. Bolsonaro, você tirou nota 10 nessa de concluir a transposição do Rio São Francisco e levar, né, Cuiabano, água para milhões e milhões de pessoas que estavam sem condição. Não tinha água para tomar banho, não tinha água para beber, não tinha água para dar para um cavalo, para uma vaca. Uma obra que ficou paralisada durante 16 anos, praticamente. E o nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra e trazendo alegria, fartura, água para o nosso Nordeste tão amado, tão querido, né? Nós não temos políticos de estimação. Tem muita gente que fica com medo de falar, né? Ah, que não sei o quê, que não sei o quê. Parabéns, Bolsonaro, você tirou 10. Parabéns. Levando água para milhões e milhões de pessoas que dependem da transposição do Rio São Francisco, né? Começar uma obra é fácil, agora terminar é difícil. Então, eu sei o que essa obra significa para quem não tinha água, para quem comia mandioca todo dia, mandioca com farinha, era feijão com farinha, e a gente não tinha água. Então, isso, água é vida. Verdade. Parabéns, cara. Você arregaçou em levando, concluindo essa obra, em levando esperança, alimento, para milhões de pessoas. Você tirou 10. Continua assim. Parabéns. Agora, o dia que você também não tirar 10, eu vou falar também. A gente fala, a gente vai cobrar, viu? Eu falo. Quando acerta, a gente acerta. Quando não fala também, a gente fala.